Eu quando nasci no mundo Desci meu porte, muitas moças têm chorado Não sei meu nome direito, nem sei se fui batizado Me chamam de Zé Valente, é o que eu tenho assinado Conheço o Brasil, apalmo quase todos os estados Eu não tenho rumo certo e viajo pra qualquer lado Não tenho amor, nem amigo, gosto de andar sossegado Eu nunca tive padrão, não gosto de ser mandado Eu não sei fazer carinho, também não gosto de agrado Nesse rabo de tatu, eu indirei do que está errado No meio dos boiadeiros eu só dei relacionado E dos caboclos valentes eu sempre fui respeitado Por filhas de fazendeiros até já fui disputado Não há mulher que me escape se cair nos meus agrados Vou deixar meu endereço pra quem tiver interessado Eu moro nesse Brasil e tenho um céu por telhar Na direita do caminho sem encontrar pasto ferrado É sinal que vai ficando desse meu baio encerado Eu não vou deixar meu endereço Eu nunca vou deixar meu endereço